E o que me traz hoje a discutir, a trazer este projeto de lei, e eu quero assim agradecer todos os nobres vereadores, todas as comissões que votaram junto comigo, eu quero agradecer a cada um de vocês, porque este projeto vai colaborar para a nossa cidade. Onde que um profissional esteja no efeito de drogas, álcool, que também é droga, ele não está preparado para estar colocando o seu trabalho em prática. Então, eu digo de coração aberto, este projeto vai cooperar para o nosso município e também para que talvez este profissional possa olhar. Se ele tem uma obrigação, ele vai se cuidar, porque este projeto vai ajudá-lo também a cuidar de si e para cuidar dos outros. Constatado que, no Brasil, a segunda causa maior de morte no trânsito é causada pelo índice de algum efeito de droga, seja ela qual for. Isto é uma imprudência, que muitas das vezes a lei não é cumprida. Que esta lei não seja simplesmente uma lei, mas que ela possa ser cumprida, ela possa ser para o nosso povo colocar em prática. Eu agradeço de coração a todos os pares que votaram comigo, a toda esta casa e a cada um dos que estão aqui junto com a gente. Um grande abraço, uma boa noite a todos.